Você que é empresário, possui um comércio, é profissional liberal, autônomo e empreendedor, o Santuário São Judas Tadeu convida você para participar da Pastoral do Empreendedor, uma novidade para a igreja no Brasil. Esta nova pastoral tem o objetivo de acolher, cuidar e evangelizar o empreendedor para vivificar o reino de Deus. Juntos, vamos viver momentos de partilha e reflexão da palavra de Deus, em especial neste ano em que muitos empreendedores estão sentindo a crise financeira. Vamos buscar em Deus a sabedoria para superar as dificuldades e uma postura de fé diante dos obstáculos. No dia 10 de junho, teremos uma palestra com o Frei Rogério Soares de Almeida Silveira, fundador da Pastoral do Empreendedor. Será às 19h30 no Salão Deon. Caro empreendedor, venha participar conosco. Vamos caminhar juntos. Mais informações, ligue 3504-5700 ou acesse www.saojudas.org.br Transcrição e Legendas Pedro Negri